Então a gente vai fazer o sorteio, depois a gente vai divulgar, a gente vai ligar pro ganhador. Se cumprir todas as exigências de ser trabalhador ou aposentado, tá ganhando. Se for criança, a gente vai realizar um novo sorteio. É isso aí. Vamos dar uma misturadinha aqui. Mexe, mexe, que é bom. Ui, beleza. Olha, Bruno, não deixa ficar nada de fora aí, Bruno. Eu cuido pra não cair fora. Olha ali, ó. Olha, super bem. E agora, como é que vamos fazer isso aí? É bastante culpão, hein, gente? A caixa tá lotadinha. Foi bem mexido ali. O Bruno, na assistência técnica ali, vai dar... Olha, ó. Bem mexido. Eu acho que em duas a gente não vai conseguir pegar. Eu acho que tu pega um pouco, Silvana, e o resto eu jogo com a caixa. No três, pode ser? Eu jogo todinho, sim. Não, tu... Vamos jogar tudo? Mas será que vai ir tudo? Não, eu acho que peraí. 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 Isso, ó. Olha, peraí. Bruno, Bruno, fica ali pra pegar. Junta aí, Junta aí, Junta aí, Junta. Bruno, fica ali pra pegar os nomes. Isso. Pra pegar o cupom. E o Bruno pega o cupom. Ó, vai dar tudo certo, Bruno. Meu Deus, que Deus te abençoe. Vamos fazer o sorteio, então. Décimo quarto salário, a atenção. Um, dois, três. Peguei, Bruno. Peguei, peguei. Ai, minhas tetas também pegaram. Tem que ver. Não foi João Vitor da Oliveira. Não, Bruno. Olha, na verdade, a gente vai ligar porque, infelizmente, não tá carimbado o papel com o nome da loja, como a gente pediu pra que carimbassem, né? Então, a gente vai ligar pro ganhador, pra essa pessoa. João Vitor da Oliveira. João Vitor da Oliveira. Vamos ver se ele cumpre as expectativas, né? As exigências da promoção. E como não foi carimbado o papel, a gente não sabe de qual é a loja que ele comprou. Então, a gente vai ligar pra ele pra saber aonde ele adquiriu o cupom. Logo, logo estaremos de volta, então. Logo estaremos de volta, então. Show de bola, fica ligado aí na Lagoa FM, na Lagoa TV. Daqui a pouquinho a gente já volta. Vamos trazer o nome aí do nosso ganhador. Se ele cumprir as exigências, então vai levar um salário mínimo inteirinho. Olha só que beleza.